Ao me tornar guardião do tempo, fiquei perplexo com tamanha responsabilidade. Quem sou eu para definir o destino dos mortais? Fui o protetor deles e os defendi durante muitas eras. Embora eu tenha adquirido grande afeição pelos mortais, nunca compreendi profundamente suas existências. Por isso, usei a ampulheta para viver em centenas de milhares de linhas do tempo. Infinitas possibilidades de reinos, raças, gêneros e religiões. Mas acima de todas as glórias e desafios, aprendi que o mais importante é o conforto da família. Conformado pela minha nova sabedoria, inclino o arco da história ao serviço daqueles que devem vivê-la e não à minha vontade. Não posso garantir que o futuro seja como desejamos, mas darei aos mortais a chance de terem vidas mais pacíficas.